Grito dos Inocentes Bem-vindo a Samuels Rift O mal se esconde por todos os campos 30 segundos para a liberação das tropas Sobre as asas da noite As sombras devem ser temidas Tropas liberadas Sinto cheiro de magia negra No escuro Tudo é exposto As sombras devem ter medo de mim Sem cheiro de magia negra A purificação pela prata No escuro O mal Vocês são meus Fácil Não deixe pedra sobre pedra Rápida. Preparem-se. Eu dou a sentença. Eu acabarei com a sentença. Eu não tenho nada. Eu acabarei com a sentença. Vocês serão políticos. Eles serão políticos. O que é isso? Sinto o cheiro de magia negra. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O aliado foi eliminado. 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 Sinto o cheiro de margem negra. 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 No escuro, tudo é exposto. As trevas devem temer a mim. Sinto o cheiro de margem negra. 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 Amém. 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 foi inimiga Sua equipe destruiu uma torre.